E salve, salve galera, beleza? Quem fala com vocês é o Leo, eu tô aqui hoje pra ensinar vocês como estressar a sua CPU, seu processador, memória RAM e HD aí, entendeu? Então, pra isso a gente vai usar o AIDA64, galera. Vamos abrir ele aqui, clicar no SIM, tá? Galera, vocês vão instalar, eu vou ensinar pra vocês como baixar, instalar e craquear o AIDA64. Basicamente, vocês vão estar fazendo o download aí na descrição do vídeo, beleza? Quando ele já acabar o download, vocês vão clicar no AIDA64, tá? Vamos estar esperando um pouquinho aí. Olha lá, AIDA64 Extreme, cara. Olha lá, Installation Complete aí. A gente já joga fora essa porcaria aqui, que a gente não precisa mais disso aqui. Agora vocês abrem aqui o AIDA64. Ele já tá carregando, ó. É muito rápido, tá? Essa aqui é a versão já craqueada dele, tá? Que é a versão já, como se você tivesse comprado ele. Então a gente já tá aqui no AIDA64, galera. Tá? Já tá aqui. É... Se vocês olharem aqui, ó. Tem algumas coisinhas aqui. Mas, cara, como é que eu vou fazer pra estressar o meu processador, galera? Basicamente, aqui vocês já têm, ó. Tem testes de estabilidade do sistema, tá? Vocês têm os benchmarks de disco, que é pra fazer benchmark do HD. Tem de memória e cache. E de GPU, que no caso é a placa de vídeo, galera. Então, cara, imagina aqui. Ah, Léo, eu quero estressar o meu processador, cara. Como é que eu faço, velho? Teste de estabilidade do sistema, galera. No caso aqui, vocês vão escolher. Desmarca tudo, tá? Primeira coisa, desmarca tudo. Imagina o seguinte. Acabei de fazer um overclock, Léo. Qual dessas opções eu vou marcar? Cara, eu recomendo vocês marcar o stress CPU, o cache, tá? E só. Ah, Léo, o FPU também é bom, tá? Recomendo vocês marcar esses três aqui. Ah, Léo, eu quero estressar a memória do meu sistema. É aqui, a memória RAM vai ser estressada por aqui. Acabou de fazer um overclock aí na sua memória RAM? Vem nesse teste aqui e faz o teste. De memória RAM aí pra ver como é que tá. Se tá estável, como é que tá aí. Aqui ele estressa o HD, tá? E aqui a placa de vídeo pra quem é tipo... Ah, imagina que você fez um overclock na placa de vídeo. Porra, essa opção aqui é perfeita, cara. Então, galera, eu vou estressar tudo aqui, mano. Vai começar a plagar a gravação. Aí não... Vira fazer isso aqui. Vem, dá pra fazer, dá pra fazer. Então, estressar aqui, no caso, só a CPU mesmo. Vocês vão deixar aqui, galera. Vocês cliquem em Start depois que marcou. Vocês deixam ele aqui, ó. Vai ficar em 100% o uso, ó. Aqui você consegue ver a temperatura, ó. 62 foi o limite que chegou, mano. Estressando aqui, ó. Tá vendo? Chegou em... Mas isso aqui, ó. Tem uns indicadores, ó. Deixa eu desativar aqui e aqui. Pronto. Aqui, ó. É os dois núcleos. O verde e o azul são os dois núcleos, ó. O máximo que ele tá chegando, ó. É o núcleo 1. Núcleo 0, na verdade. Que seria representado. Tá em 63 graus. Enquanto o outro tá em 56. Ou seja. Meu overclock, em temperatura, em relação à temperatura, ele tá tranquilo, galera. Tá rodando aqui a velocidade também da... Da sua funk, da sua ventoinha. Dá pra você ver a voltagem que ele tá trabalhando, ó. Muito interessante também. O clock, 3080. Que é o meu overclock que eu fiz. E as estatísticas, tá? Aqui, ó. Fala aqui... Aqui é a temperatura. Temperatura máxima de um núcleo. Temperatura máxima do outro. Tá. Tá aqui. E aqui é a média. Corrente é a média, tá? Aqui é o mínimo. Ah, não. Aqui é a média. Aqui é o máximo. Aqui é o mínimo. Tá. E aqui é o que tá rodando agora. Tá. É... Aqui é a... No caso. A velocidade da sua ventoinha. Quanto que tá agora. Quanto que é o mínimo. Máximo. E a média. Aqui é a voltagem. Tá agora. Mínima. Máxima. E a média. Entendeu? Basicamente isso aí. Galera. Vocês podem estressar tudo aí. Cada teste eu recomendo vocês fazerem de 30 minutos. Tá. Vocês fazerem de 30 até 2 horas. 5 horas. Tá. Vocês podem estressar. Eu recomendo por tempo. Assim. Caralho. Imagina que você joga aí. Ou usa o seu processador aí. Seu PC. 5 horas por dia. Você fez o overclocking. Ou no processador. Que você marca as 3 aqui. Ou então na memória. Tá. Zmarker Key. Foda-se. Vocês já entenderam. Ou simplesmente na placa de vídeo. E aí você quer estressar ele. Cara. Imagina que se eu usar umas 5 horas. Cara. Você vai. Eu recomendo você estressar ele. Deixar um dia ele fazendo esse teste. Cara. Por quê? Porque aí velho. Você vai ter uma certeza que você não vai dar merda. Imagina você tá lá. Acabando de renderizar um vídeo. Daí ele deu tela azul o seu PC. Melhor fazer isso aqui né galera. Então cara. Pra você estressar. É basicamente com AIDA64. Na minha opinião. É o melhor software. Pra você tá estressando aí. Processador. Placa de vídeo. E HD. E memória. Tá. Além de que. Também mostra até a versão do DirectX. Cara. Eu nunca vi um software mostrar tanta informação igual o AIDA. Eu acho ele até melhor do que o CPU-Z. Ele é mais completo. Mostra compatibilidades que são suportadas com o DirectX. É muita coisa importante. Muita coisa interessante que vocês têm aqui. Muito dado. E cara. Eu acho que basicamente é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Tem uma opção aqui que tá falando aqui do overclock. Eu tinha esquecido de mostrar isso aqui. Olha lá. Ele tá um overclock de 5%. Tá vendo? Aumentei bem pouquinho. Mas galera. Basicamente isso aí mesmo. Espero ter ajudado vocês. Esse foi o vídeo. É aquele bagulho, cara. Sempre. Faça overclock com cuidado. Se você fez na placa de vídeo. No processador. Na memória RAM. Faça com cuidado. Viu galera. É só uma recomendação extra. Até o próximo vídeo. E fui. Fui.